E a polícia rodoviária encontrou um carro recheado de maconha abandonado. Olha, o veículo estava às margens da rodovia dos Barrageiros, em Teodoro, Sampaio. Durante vistoria do carro, os policiais encontraram os tabletes de maconha no interior do veículo. Mais de 270 quilos da droga foram apreendidos. O motorista ainda não foi encontrado.